Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui hoje, ó Aquela vaca ali Caiu Aqui ontem, ó Não sei se caiu, o que aconteceu Mas Acorda aqui Davi, acabou machucando Pra você ver que tá uma vaca forte Não tá Magre nem nada Apareceu deitado aí Não conseguiu levantar mais e é isso aí, ó A gente tá com aquele guincho improvisado no trator ali E agora a gente vai Tentar levantar ela aqui Tá, viu o que aconteceu? A gente já tentou levantar ela no cabo, não conseguiu E é isso aí, acompanha o vídeo aí Vamos tentar Levantar ela aqui E ela é bem nojenta, ó, a cabeçada aí, viu A vaca nerola A vaca nerola aqui não é mansinha não E na fazenda é isso todo dia É uma novidade diferente Ele tá uma vaca forte, ó Aqui é o dia a dia da foto E dia a dia é desse jeito Todo dia Alguma coisa acontece E olha como é que tá aí, ó A situação, ó Não tem um pé de capim mais Isso ali só tá verde porque é irrigação, ó A vaca ela tá parida O bezerro ainda é bem novinho Ele não tira leite nem nada A vaca tava aqui porque o bezerro não mamava A gente deixou ela junto com a vaca de leite pra Poder ir colocando o bezerro pra mamar, né E aí apareceu caída E não consegue ficar em pé Não consegue levantar sozinha A gente vai colocar ela em pé pra ver o que aconteceu Aqui nós passamos a barrigueira ali, ó De sela, velho, que não presta mais embaixo dela Pra poder Presta só pra ajudar a levantar a barrigueira aí, ó A gente passa a barrigueira aí pra não machucar ela Porque se colocar só a corda machuca Aí a gente põe a corda nas pontas E marra aqui nesse ferro aqui, ó Nesse guinchinho improvisado aí E vai colocar ela em pé Pra nós ver o que aqui Se ela fica, se realmente machucou O que aconteceu Aí aqui agora a gente já passou a corda A corda nas pontas da Da barrigueira, ó De sela aí Que a gente usa E agora amarra a corda ali, ó Só amarrar na ponta do Do guinchinho improvisado E a gente vai Um pega lá no cabo E nós vamos levantar ela Pega no cabo, ela tá forte Aqui agora a gente passa a corda ali na bunda também, ó Ia pegar no cabo, mas Aí levanta Levanta, pega, tá vindo Eita, machucada Aí, ó Mesmo levantada no guincho, ó Ela não consegue firmar as pernas de trás, não, ó Pode baixar Vai ter que amarrar melhor Primeira tentativa não deu certo, não É, pelo jeito aí parece que a vaca vai tá machucada, ó Ela bateu os pés aí E a gente levantou o guincho pra ver se Pra ver se ela levantava, mas Não tava amarrada direito Aí não deu certo Ela é a vaca bem esquentada Essas vacas nerolas ali, ela é nojenta Ela é esquentada demais Ela Bavorou e bateu os pés Mas agora a gente vai Vai tentar de novo aqui Amarrada certinho a bunda aqui, ó Aí o guincho fica no alto A gente vai ver se ela machucou ou não Tomara que não, mas Vamos ver o que vai acontecer A gente passa a barrigueira lá Pra ver se vocês podem ver Não machuca Vamos colocar ela em pé aqui, ó É Firmou agora, ó Ficou em pé É, agora tem que esperar um pouquinho pra ela Ficou, tá deitada desde ontem Vamos ver se ela Fica dormente as pernas, né Bora É Deixa ela um tempinho pra ela poder Pra poder ver se ela Desadormece Tá adormecida, ó Vamos ver que ela fica tremendo ali, ó Ela tem um bizirinho lá, ó O bizirinho dela tá ali em cima, ali, ó O bizirinho dela tá ali, ó E aí ela Levantou ela aqui e ela ficou firme Primeira tentativa lá não deu certo Acho que ela tava com as pernas bem dormindo também Tá desde ontem deitada Mas é isso aí Eu não entendi por que que essa vaca Deitou e não conseguiu levantar não Porque Como vocês podem ver Então é uma vaca forte, ó Mas aqui na fazenda é assim Tem hora que acontecem umas coisas que a gente nem Nem sabe por que Mas ainda bem que dá pra levantar no trator aí Agora a gente vai deixar ela aqui um tempo E depois tentar tirar as cordas ali Pra ver se ela vai conseguir caminhar sozinha E levar ela pra sombra também A vaca tentou caminhar ali Não conseguiu não É a mão de lá, Davi, ó As pernas Ih, as pernas Ela tenta pôr força Ela tenta colocar força nas pernas e não consegue E ela tentou caminhar aqui, ó Pôs força nas pernas e não conseguiu caminhar não E agora a gente trouxe o bizirrinho dela aqui, ó Pra aproveitar que a gente tá colocando ela de pé E colocar o bizirrinho pra mamar Não sei se a gente vai conseguir Não sei se a gente vai conseguir tirar ela daqui, não Porque ela não cirmou pra caminhar E o guincho não dá altura pra Levantar ela do chão pra levar com o trator Amarrar na corda aqui direitinho de novo, ó A gente colocar ela em pé de novo E é isso aí Pra quem acha que mexer com Com fazenda ou com terra e criada é fácil, não é não Mas é a vida que a gente aprendeu, né Então a gente tem que Mexer com isso Não é fácil, não A corda soltou de novo, ó Torna amarrar Ei, vaquinha Isso geralmente acontece aqui com a vaca que tá mais fraca Às vezes enfraquece, cai, não vai até levantar E essa aqui a gente não viu Ano passado Naquela cocheira ali também caiu uma vaca Ela machucou, a gente tratou dela há muito tempo Foi levantando E ela melhorou Agora essa aqui a gente não sabe o que aconteceu Tentando levantar pra Ver O que que pode ser O bezerrinho daqui, ó Conheceu que é a mãe dele E agora a gente coloca ela em pé pra ele mamar Que ele já tá desde ontem sem mamar, coitado Agora levanta A corda ficou frouxa Na hora que subiu o guincho Ela escapuliu Aí na frente da corda Olha o bezerrinho lá Pega no cabo, Davi Vamos ver Ela não tá firmando as pernas Por ser uma vaca que tá bem forte E firmou as pernas agora Agora vamos ver se o bezerrinho vai Aproveitar a oportunidade Aí o bezerro pega pro capo Aí pra mamar Ah, o besta é ele, olha lá Já tá em ação Aproveitar pelo menos pra colocar ele Mamar, ó É, cara, esquisito Não sei o que aconteceu com essa vaca, não Ontem cedo a gente colocou ração aqui, ó Nas cocheiras aí pras vacas E ela comeu, tava normal Aí ela deitada À tarde a gente veio Pra colocar a ração de novo Viu que ela não levantou aí Já não conseguiu levantar sozinha Isso aí aqui na fazenda não é fácil, não Mas a gente conseguiu colocar ela em pé Tratou a ajuda bastante Quem aproveitou meio foi o bezerrinho, ó Aí como é que ele tá lá Aproveitou a oportunidade, né bezerrinho Aí é aquela famosa que só tem leite pra criar o bezerro Agora que ela firmou mais aqui um tempo, ó A gente vai soltar pra ver se ela consegue Ficar em pé Mas não sei, não Não cai em cima dele, não Pode ir tirando ele A corda não tá segurando ela mais não, né Ela já tá solta A solta do guincho A corda A corda do guincho já tá solta A de leia é curtinha, Davi Aí, essa aí vai dar certo É que se ela caminhar e ainda estiver presa Ela vai cair de novo Pelo jeito aí, infelizmente, ela machucou a parte de trás Ela não consegue firmar Ela tirou o guincho Aí a parte de trás aqui Ela não firma E é isso aí, galerinha Mostrando pra vocês aí Mais um dia aqui na fazenda Agora o que a gente vai fazer com a vaca Eu não sei, mas Mostrando pra vocês aí a realidade, ó Tá aí tranquilo A vaca boa, forte E do nada acontece isso Mas é isso aí Tchau Tchau